Agora, como eu falei anteriormente, a música surpresa que vai ser cantada por essa menininha pequenininha chamada Júlia, ela é uma neném mulher, que é o nome da música. Júlia, ela é uma neném mulher, que é o nome da música. Júlia, ela é uma neném mulher, que é a música. Júlia, ela é uma neném mulher, que é a música. Júlia, ela é uma neném mulher, que é a música. Júlia, ela é uma neném mulher. Júlia, ela é uma neném mulher. E agora tem mais uma. Ela é uma neném mulher. Ela é uma neném mulher.